O medo que domina aqui o receio de mudança, não da parte do Ministério, esse é outro assunto, mas da parte dos pais e dos professores e dos alunos é, vamos lá brincar pouco, porque há uma coisa que temos que conseguir, que é estas notas nos exames e estes resultados para que o meu filho ou o meu aluno, ou eu próprio enquanto criança ou jovem, possa entrar na faculdade ou onde quiser em termos profissionais. E eu lançaria a bomba de dizer que eu estou convencida que com o digital os números clausos têm a possibilidade de acabar. O sistema por exames é óbvio que tem que acabar, ainda no outro dia ouvia o Pedro Santa Clara falar de uma outra forma de candidatura, não é? Há tantas formas de candidatura alternativas que não têm que passar por exames, e eu diria que se arriscássemos a encontrar uma forma de as pessoas poderem escolher o curso que queriam, a formação que queriam, o saber que queriam, e tivessem direito a isso, não é? Porque este direito é negado a muitas pessoas, não é? Um caso que conheci de perto de uma pessoa que não conseguia fazer o exame de matemática de 12º ano, mas que entretanto lhe tinha sido dada a possibilidade de começar o curso, ficando desde que entretanto conseguisse acabar, fazer o exame de matemática, e ela dizia-me, mas este curso não está a ter dificuldade nenhuma para mim, porque é que o exame de matemática, porque é que eu tenho que ser penalizada, porque é que tem que haver aquele castigo, não é? Se aquele conteúdo é necessário, sem dúvida, agora, se aquele conteúdo não é necessário, e esta pessoa está a evoluir bem em todas as suas disciplinas, o que é que está na base de ter que se fazer aquilo, não é? Eu acho que se tem que pensar que continua a ser um sistema que funciona pelo castigo, vai ter que ser castigado aqui e aqui e ali, não é, tens que saber isto ou aquilo, sou totalmente de acordo, que há conteúdos fundamentais para se dar em determinados passos, que há competências fundamentais para se desenvolverem, mas o sistema, por meio dos exames e dos números de clausos, está a arrebentar com isto. Portanto, a minha ideia será que, quando o digital ocupar aqui outro espaço, vamos deixar de poder ter a desculpa de que não há lugar para sentar os alunos todos e é por isso que temos os números de clausos. Viu-se com o que aconteceu agora, que a maioria das aulas no ensino universitário podem ser dadas online, que muitos dos professores podem ser substituídos pela inteligência artificial, porque debitam matéria e, portanto, conheço muitos alunos universitários que colocam em outras rotações o professor a falar porque não precisam de ouvir de outra forma e só o ouvem porque é obrigatório que, se assim seja, haveria outros sistemas digitais muito mais úteis do que aquele debitar de informação e, portanto, eu penso que o digital vai mostrar, por um lado, que os números de clausos não são necessários e que depois toda a aprendizagem prática em aulas práticas que são fundamentais, a aprendizagem ativa tem que fazer parte de todos e de todos os níveis de ensino de crianças e de adultos e em todas as áreas, mas a aprendizagem ativa surge com a ideia de que há livros, há palestras que já existem realizadas, há muita informação que está disponível e, portanto, que desde que nós consigamos acompanhar este processo de procura de informação, depois, quando estamos com as pessoas no presencial, sejam elas crianças ou adultos, há que desenvolver aprendizagem ativa em grupos. Ora, os professores libertos de tantas horas a debitar matéria vão-lhes sobrar imensas horas para aquilo em que eles são fundamentais. Daí dizer-lhe que poderíamos acabar com os números de clausos, poderíamos acabar com os exames e depois criar o desafio aos professores de perceberem que, eu diria que dos estudos que tenho lido, à volta de 70% dos professores vão ser substituídos pela inteligência artificial, ainda bem que vão, porque vão ser muito competentes esses processos. Os professores que não forem substituídos pela inteligência artificial vão ser fundamentais, são absolutamente essenciais. Julgo que nenhum professor deve ter medo de ser substituído, porque aqueles que desempenharem o verdadeiro papel do professor vão ser colocados, assim, num pedestal e aí sim vão receber o que querem, vão ter as férias que quiserem, vão ter o lugar que quiserem, porque vai-lhes ser dado, finalmente, o lugar que merecem na sociedade. Mas, para isso, eu acho que agora o digital é a minha grande esperança que leve a esta mudança.